MÚSICA 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 Estou procurando acompanhar a Lata Tavinho, a Floreto Mês também, o Alata Tavico está se organizando ali também, vai se juntando. Diria a Ju ou o Abelarco que me ajudem. Ele já está indo para a sua mão, o Florencio, já está tudo certo. Só para a gente se reunindo ali nas unizações de coleta, a gente já vai se organizar. Quem puder da nossa profissão está aí junto com a Ju, para a gente ajudar a organizar os grupos. Quem está na sua função não pode sair do seu rosto, fica por aí. Estou procurando aí o pessoal do Boi de Mamão, está por aí em Sankofa também, está indo todo mundo para lá. A noite é no bairro. Estou postando uma que está achando que vai lá no seu bairro aqui. Mas então, vai ter um bairro. O que você está? É, é um bairro de tombo. O que você está imaginando? O que você está pensando? Não. Olá. Obrigado. Olimpíada, Olimpíada. Olimpíada é você. É você. Tem uma pessoa de diferença aí hoje. Tem uma pessoa de diferença hoje. João Leno desceu na terra. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. 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 Eu avisei pra não colocar em concreto, mas colocaram. Não está muito fundo. Ao menos um metro. Quando eu for derrubar, grita Madeira. Chacé gente. O que é isso? O que é isso? Obrigado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Encerramento. Vamos lá. 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 Vamos lá.